Oi gente, aqui é o Willian Girassol, hoje nós vamos gravar pra vocês uma simpatia que seu Zé Pilintra na gira ele veio e passou para uma filha de santo minha, tá? Então ele falou que era infalível e tinha que fazer e eu quero ensinar pra vocês pra que que serve essa simpatia? Tipo uma pessoa que luta, não consegue um casamento, gira, ou tipo assim, arruma um namorado mas não consegue ficar com o namorado fica girando pra lá e pra cá, anda, vai em baile, vai em festa e tudo e não consegue e ela quer ter um namorado, quer ter um marido, quer ter um lar, quer ter um filho então ela pensa dessa forma e ela pediu pro seu Zé Pilintra, seu Zé Pilintra me arruma sete cocos secos olha, todas as minhas simpatias são muito fáceis, você não faz se não quiser, tá? e aí pode ficar ligando pra mim, me aporrinhando pra mim poder ensinar, tá? compre o nosso livro, nosso livro tem todas as simpatias, você vai aprender e vai nos ajudar na construção do Templo Girassol, que é uma coisa assim por demais e linda porque todas as imagens tem dois metros de altura, é uma coisa linda pra você poder vir nos visitar você vai pegar sete cocos secos, não pega cocos grandes, pega pequeno porque vai mel aqui dentro você vai abrir com uma faca, tá? vou pegar a faca aqui, abrir com uma faca e vai colocar que nem eu colocar aqui, ó, pra correr a água, ele vai ficar seco, sem a água, tá? os sete, tá? todos os sete, eu vou ensinar passo a passo, tem umas pessoas que parece assim que tem problema no ouvido e não escutam, aí você tira, tira, tira todas as águas de todos os sete, filha, de todos os sete, coloca aqui, tira as águas, tá? e o que é que você faz com a água? você bebe o que conseguir, o resto você coloca no copinho quem tem Zé Pilintra em casa oferece pro Zé Pilintra, ou coloca no pezinho de árvore ou num ladinho esquerdo, ou na direita, que o Zé Pilintra trabalha com as duas linhas, tá? e oferece pro seu Zé Pilintra, então tá o sete cocos e o que é que é isso aqui embaixo? uma alguidá, não precisa ser uma alguidá, pode ser uma bacia eu coloquei numa alguidá, casa de macumbeiro, o que não falta é alguidá mas podia ser uma bacia, podia ser qualquer coisa, até um prato, se cober uns sete, tá bom? pra você não ligar e ficar me enchendo o saco perguntando sete fotos, tá? eu não vou virar pra lá, porque senão vai aparecer a foto da caninana que eu vou fazer, a macumba, tá? pra ela casar então sete fotos, três por quatro, precisa escrever o nome, se quiser escrever o nome pode escrever, se não quiser, só a foto sua, tá? é, tá bom, você vai dobrar, sete vezes não, dobre da maneira que você quiser do jeito que eu tô fazendo aqui, ó eu não vou fazer em torno de coco não, só tô ensinando você pra você aprender, tá? aqui já tá furado, eu furei você vai enrolar bem enroladinho, tá? a Joaquina aqui, tá? olha aqui, ó vai bem enroladinho a Joaquina, tá? e quem quiser, a mulher que tiver fazendo não pode fazer simpatia na frente tem que fazer sozinha, tá? e vai colocar dentro desse coco vai colocar dentro desse coco? vai comprar mel e encher de mel e lacrar com cera de vela então aqui um jatão pronto e você faça assim sucessivamente com todos os coco aí você vai colocar todos os coco arrumadinho aqui eu já ensinei como é que tem que fazer é com todos, tá? com o primeiro é fazer igual com todos colocar aqui no prato, numa bacia colocar no pé do seu Zé Pinitra acender uma vela amarela, uma vela branca ou uma vela vermelha com branco que é a vela do seu Zé Pinitra amarela desbairando ou uma branca que é universal pra não confundir ninguém, tá? que já caiu aqui, tá? e assim sucessivamente o que você vai fazer? eles vão ficar sete dias acendendo vela é melhor comprar uma vela de sete dias tá entendendo? que é aquela grossa você acende ali quando queimar tudo você pega esses coco aqui, ou num prato ou numa bacia leva numa mata não leva em cemitério leva numa mata coloca lá numa mata num pé de um árvore frondoso numa árvore grossa ou uma árvore fina se tiver grossa mais bonita que tem bastante folha coloque lá ao redor do pé agradeça o seu Zé Pinitra tá? e fique confiando que simpatia não tem tempo que você vai arrumar uma perna de calça você vai arrumar um homem bom um marido pra sua vida tá? e quem já tem pai William? se você quiser outro minha filha faça não problema é dele o chifre é dele tá entendendo? quem pode mais chora menos adquira os nossos livros é editora underlinegirassol é arroba oplop.com e tá saindo um novo livro acabou de sair o livro Pombogeiras e tá saindo um novo livro chamado Caminhos para a Riqueza que daqui a pouco eu tô falando o nome da editora pra todo mundo comprar ou pode pedir por esse e-mail um abraço do William Girasol muito axé e que você seja realmente abençoado ou abençoado que também serve pra homem serve pra gay serve pra gay serve pra lésbica serve pra travesti serve pra quem quiser pra vovozinha de 83 anos que ainda tem esperança de morrer com alguém tá entendendo? serve pra quem quiser é só fazer e ter fé e deixar o bagulho ficar louco tá? um abraço e muito axé pra todos vocês